Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje vamos fazer um passo a passo. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Vamos fazer umas bandejinhas. Então, tem essas folhas aqui em casa. Só não sei o nome delas ainda, mas ela é meio aveludada. Então, elas tem esse veio aqui, certo? Bem aparente. Então, pra gente fazer bandejinha, pra gente dar de presente, pra uso próprio mesmo, tá bom? E é isso aí. E vamos usar areia e cimento. Vamos precisar de sacolas também de plástico, tá bom? Areia e cimento. A medida, aqui eu tô fazendo a olho, tá bom? Vou botar duas de cimento. Duas de areia, peneirada. E vou colocar três, nessa mesma medida, de cimento. Peneirada. Pessoal, quem quiser também saber receita de outras massas, nós temos aqui no canal também, tá bom? Então, o que acontece? Aí, aqui a gente vai misturar os secos, né? Assim é melhor. Areia e cimento. Vou colocar também um pouquinho de cola pra ficar mais resistente. Essas folhas, porque você sabe que essas folhas são frágeis. E aí, vamos mexer isso aqui, até ficar uma massa para modelar, tá bom? Então, eu vou fazer isso e volto já pra mostrar pra vocês como se fosse... E aí, vamos lá. Bom, pessoal, já enchi aqui a folha, certo? Vocês façam a espessura mais ou menos de um dedo, pra não ficar tão fina, tá bom? Então, aí eu vou pegar uma folha, vou pegar uma folha não, um plástico. Aqui, ó, bota aqui em cima. Dá pra dar uma ajeitada ainda, por aqui, ó. Nessas partes aqui, ó. E um prato. Prato de casa mesmo. Vou pegar aqui as duas. Vou vir aqui, ó. Deixa assim. Então, isso aqui, eu vou fazer com as três folhas. Aí, aqui eu vou botar um... Só pra dar um detalhe aqui, assim, ó. Se quiser, se eu quiser, deixa assim. Normal. Certo? E assim, cada um vai criando a sua folha da forma que desejar. Tá bom? Bom, pessoal, então fica assim. Aí, o modelo, certo, fica a seu critério. Você vai querer ele mais pinado, reto. Entendeu? Você vai colocar os cálcios e esperar por 24 horas na sombra ou 48 horas, dependendo do clima da sua cidade. Tá bom? Pra gente poder retirar essas folhas aqui. Aí, a gente volta pra dar acabamento e pintar. Ó, pessoal. As folhas secaram. Essas aqui, ó. Eu já tinha tirado, já. Bom, eu fiquei aqui só pra vocês vejam. Serviu. Ó, pode fazer o formato que quiser. Aí, essa eu deixei pra tirar a dúvida pra vocês. Pegou a lista. Mas é só acessar aqui. E aí, eu deixei. E aí, eu deixei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto